Ontem à noite teve vídeo aqui no canal de tirando as dúvidas de vocês a respeito da última atualização lá do Instagram que a gente já falou em vídeo aqui também. E daí teve uma dúvida de um seguidor que eu respondi da seguinte forma, vou reprisar o vídeo aqui pra vocês. O Daniel Caldeira, ele perguntou, a minha dúvida é sobre a última opção que aparece quando a atualização chega que é não requer da onde de aplicativo e fiquei na dúvida se agora posso responder mensagens do Messenger no próprio Instagram. Ainda não, a integração tá caminhando pra isso, pra que você possa cruzar as mensagens pelo aplicativo. Então, poucas horas depois que o vídeo foi postado, o Instagram terminou de liberar a atualização aqui pra o meu aplicativo e agora eu já consigo conversar com as pessoas lá do Facebook através do meu direct aqui no Instagram. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como você pode fazer isso, como é que essa integração entre Instagram e Messenger está acontecendo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ontem à noite eu tirei dúvidas de inscritos e disse que não era possível você conseguir conversar com pessoas do Messenger através do seu aplicativo do Instagram ainda. Apesar disso, já era possível você responder mensagens do Instagram lá no Messenger, mas o contrário, responder o Messenger pelo Instagram ainda não. Poucas horas depois que eu postei o vídeo, o Instagram terminou de liberar a atualização e agora eu já consigo fazer isso. Gravei esse vídeo meio que como uma forma de atualizar vocês, porque tudo muda muito rápido. Eu fiz o vídeo ontem à noite e agora a nova atualização chegou e você já consegue sim conversar com as pessoas do Facebook pelo direct. Se você gosta desse tipo de vídeo, que te ajuda a gerir melhor a sua rede social, a produzir conteúdo online e engajar a sua comunidade de seguidores, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana pra te ajudar. Essa semana inclusive teve vídeo três vezes na mesma semana. Deixa o like aqui embaixo porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais criadores de conteúdo e os próximos vídeos que eu lançar chegam mais facilmente pra você. Bom, então sem mais delongas eu já tô aqui no meu direct, vai estar sempre espelhado aqui do lado pra você e a aparência dele não mudou absolutamente em nada. É a mesma aparência do direct de sempre. A diferença é que agora quando você vem aqui na barra de pesquisar e pesquisa por pessoas, por exemplo, minha amiga Tiala, olha só, aparece o perfil do Instagram, aparece os grupos que a gente faz parte aqui no direct e também aparece o perfil do Facebook, amigos do Facebook. É importante você saber que ele tá linkando com a sua página do Facebook, com as pessoas que seguem a sua página no Facebook e também com as pessoas que são suas amigas no seu perfil pessoal do Facebook. Ele cruza tudo, amigos do Facebook e ele dá o aviso de que você tá conversando com uma conta que é lá do Facebook. Eu vou enviar uma mensagem aqui pra ela e verificar a aparência. Olha só, a aparência é exatamente a mesma do direct de sempre que a gente já conhece. O que que isso muda no seu dia a dia? No dia a dia, necessariamente nada, mas isso vai facilitar com que pessoas que apenas usam o Facebook possam também encontrar o teu perfil no Instagram, possam se conectar com você. Uma pessoa não precisa mais agora ter uma conta no Instagram necessariamente pra te chamar no direct, pra conversar com você. Pelo perfil dela no Facebook, ela consegue entrar em contato com você e trocar mensagens. É mais uma chance de você manter um relacionamento com os seguidores no dia a dia. Minha amiga acabou de responder aqui a mensagem, olha só, e a gente consegue também pressionar a mensagem pra poder reagir com qualquer tipo de emoji que você tenha no teclado. Você consegue copiar a mensagem, denunciar ou responder a mensagem por citação. O que que tá diferente aqui comparado às conversas que a gente tem no direct e no dia a dia pelo próprio Instagram, com perfis que também são do Instagram. Eu não consigo ativar o modo temporário pra que as mensagens sumam quando eu saio da conversa. Se você ainda não conhece essa função, tem vídeo aqui no canal explicando como utilizar. E deixa eu ver aqui se eu consigo trocar a cor da mensagem. Sim, eu também consigo trocar o tema das mensagens. E vamos ver se a notificação de print tá funcionando. Vou printar aqui a tela. Olha só, não deu a notificação. Não deu a notificação de que eu printei a conversa. Vou sair, entrar novamente. E não tem a notificação de print quando você conversa com alguém do Facebook. O que mostra que é realmente uma função bem experimental. Já no Messenger, como eu falei, pelo celular, pelo menos no meu aplicativo aqui no celular, ainda não é possível trocar mensagens com alguém do Instagram. No computador, sim. No computador, você já consegue chamar as pessoas do Instagram pra conversar, pra responder todo mundo lá pelo Messenger. Facebook e Instagram estão lançando muita, muita coisa ao mesmo tempo. Esse vídeo aqui, por exemplo, já pode ficar desatualizado a qualquer instante. Exemplo aí do vídeo de ontem à noite, que já tem uma informação. E esse aqui já tá te passando outra informação em poucas horas de diferença de um vídeo pra outro. Então, não se surpreenda se surgirem mais atualizações, se sumirem funções, se aparecerem funções, se acontecerem erros. Tudo tá sendo testado a todo instante nessas redes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha te ajudado a se atualizar a respeito dessa possibilidade de você responder mensagens entre Messenger e Direct. Espero que você também use essa função no seu dia a dia de forma útil pra manter relacionamento aí com os seus seguidores. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tem vídeo como esse aqui toda semana pra te ajudar. Deixa o like aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, porque ajuda o YouTube a distribuir pra mais criadores de conteúdo que precisam dessa informação. Inscrição feita, like dado. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.